Fala galera, tão começando mais um vídeo, mais uma vez eu quero falar sobre um assunto que eu gosto bastante eu quero voltar com o quadro que é o Microbius e dessa vez eu quero falar sobre uma pessoa muito conhecida de todo mundo que é Marilyn Monroe uma pessoa que simboliza muita coisa na história dos anos 50 principalmente que cria uma imagem que vai ficar guardada na memória de muita gente que vai aparecer em todos os lugares onde vocês forem na vida de vocês vocês vão ver em algum momento alguma imagem da Marilyn Monroe é uma pessoa icônica que ficou gravada na memória daquele tempo e que permaneceu na história visual, na história simbólica, na história icônica da América de maneira geral e do mundo é uma pessoa que gera controvérsia, é uma pessoa que gera uma série de discussões sobre quem é sobre que tipo de vida ela levava, muitas especulações, muita fofoca, muita coisa que é verdade muita coisa que é mentira, muita coisa inventada pela mesma Marilyn Monroe outras inventadas pela imprensa, muita especulação em torno da história dela muita especulação em torno da vida dela de maneira geral e da morte especialmente do envolvimento dela com gente famosa e assim por diante e como eu prometi no quadro Microbius desde o começo a gente pretende fazer sobre personagens históricos importantes ou não tão importantes assim e neste caso uma pessoa que simbolizou uma geração inteira Marilyn Monroe nasceu em 1º de junho de 1926 como Norma Jean em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos ela vive uma infância muito conturbada, cheia de problemas, uma infância problemática demais com a mãe, com a avó, com a família inteira de maneira geral ela não conhece o pai, ela vive uma infância em lares adotivos porque a mãe tem problemas psicológicos, psiquiátricos a mãe vive internada, a mãe não cuida da menina e ela vive em lares adotivos, em vários lares adotivos inclusive com algumas suspeitas de abuso por parte de alguns pais adotivos e nessa situação ela vai até os 16 anos quando os últimos tutores da Norma Jean resolvem que vão casar ela arrumam um casamento com um cara chamado James Doggert eles casam por uma questão de conveniência lógico que ele gosta da situação porque ela já era uma moça muito desenvolvida uma moça muito bonita e pra ela isso representa a liberdade, uma chance de começar uma vida nova eles ficam juntos mais ou menos uns 4 anos nesse meio tempo ele vai pro exército, ele fica ausente e a Norma Jean aproveita pra conhecer um novo mundo que é o mundo da fotografia um dos trabalhos que ela tinha que estava envolvido com o momento da guerra, do exército e tudo mais que era uma fábrica de aviões de testes ela conhece um fotógrafo, o fotógrafo oferece pra ela diz que ela é muito bonita, que vão fazer umas fotos e que ela tem que investir nisso porque isso vai dar um futuro pra ela uma carreira pra ela, ela aceita e faz as primeiras fotos dela em 1944 a partir daí ela começa a tirar várias fotos, a ganhar dinheiro com isso enquanto ela trabalhava ao mesmo tempo depois, em 1945, 1946, ela começa a conhecer mais gente e a descobrir que ela poderia participar de filmes ela poderia entrar no mundo do cinema afinal de contas ela morava em Los Angeles e muitas meninas bonitas de Los Angeles queriam se tornar atrizes e é o que ela faz ela começa a perseguir esse sonho, faz aulas de teatro começa a conviver com gente importante, gente rica gente que tem influência no meio dos filmes e tudo mais até que em 1945, 1946, ela assina o primeiro contrato com a Fox não chega a dar muito fruto esse contrato em 1946, finalmente, ela participa de alguns filmes não são filmes importantes, ela faz algumas pontas são filmes B, como se chama, né? filmes não tão importantes assim mas de qualquer forma, se ela começa na Fox ela é demitida da Fox sem conseguir fazer grandes coisas o momento dela começa realmente na Colúmbia onde ela faz algumas pontas em filmes e começa a aparecer ela já era mais ou menos conhecida pelas fotos que fazia fotos geralmente sensuais, envolvendo a questão das pin-ups daquele momento, né? aquelas moças que apareciam com biquíni ou com roupas menos conservadoras pra época de qualquer forma, ela já ganhava algum destaque nas revistas mas no cinema, ela ainda fazia pequenos papéis os grandes filmes vão começar a aparecer na vida da Marilyn Monroe a partir dos anos 50 é a partir daí que ela começa a fazer uma série de filmes pela Colúmbia, como por exemplo Sempre Jovem, O Inventor da Mocidade Só a Mulher Peca e Almas Desesperadas o ápice da carreira no cinema da Marilyn Monroe começa realmente nos anos 50 a partir de 53, 54 e principalmente em 55 é nesse momento que ela faz o filme Torrentes de Paixão os homens preferem as loiras que é simbólico, é muito simbólico na carreira da Marilyn Monroe o muito famoso filme Como Agarrar o Milionário a partir daí ela já é uma atriz estabelecida ela já tem uma forte influência sobre o público ela já começa a gerar milhões de dólares é nesse momento que ela faz o filme O Pecado Mora ao Lado Eu acho que você só pediu um pouco de afecção você sabe, um sentimento de ser amado, necessário e desejado isso é um ponto de vista muito interessante você sentiu o vento no sábado? não é delicioso? e esses filmes da vida da Marilyn Monroe eles representavam uma coisa que incomodava ela ao mesmo tempo que gerava o sucesso gerava dinheiro, gerava fama e tudo mais porque a Marilyn Monroe em determinados momentos ela se sentia com razão um objeto de desejo porque ela era vista como uma loira burra uma loira objeto e nos filmes de alguma maneira como vocês percebem nos nomes nos títulos dos filmes em português principalmente que é o caso que eu estou falando de vocês aqui os que tem tradução esses filmes eles mostram uma Marilyn Monroe sedutora uma loira que se deixa levar pela luxúria pelo desejo que conquista homens mais ricos geralmente mais velhos mas também mais ou menos da idade dela que gera um desconforto muito forte é nesse momento que ela começa a fazer aulas de teatro com o Lee Strasberg na Actor's Studio de Nova York que ela pretendia se tornar uma atriz mais séria ou pelo menos o que ela imaginava que fosse mais séria deixar todos os estereótipos que ela tinha até então e se tornar uma atriz mais respeitada pela arte enfim, pelo produto final da arte que ela pretendia oferecer a partir daí ela tem algumas tretas com os produtores de cinema ela chega a fundar uma produtora de cinema ela se sente incomodada com a situação inclusive com a exploração porque se imaginar que a década de 50 é uma década extremamente machista nos Estados Unidos ou no resto do mundo de maneira geral então ela de alguma forma ela começa a se incomodar com isso a buscar algumas saídas para isso a produtora que ela cria é uma dessas saídas mas além disso as aulas de teatro e também uma série de conflitos que ela vai gerando contra os produtores contra as situações que ela vai vivendo naquele momento de qualquer forma como era uma década muito conservadora do ponto de vista cultural mas também do ponto de vista geral ela continua nesse mundo ela continua fazendo filmes muito parecidos com algumas melhorias mas muito parecidos com o que ela vinha fazendo até então é aí que ela faz Nunca Fui Santa, por exemplo e em 1989 ela ganha o Globo de Ouro com o filme Quanto Mais Quente Melhor mas a gente tem que lembrar o seguinte a vida da Mary Moreau é uma vida confusa é uma vida que continua problemática tudo o que ela viveu na infância de alguma forma influencia ela enquanto adulta e vai levando a uma série de problemas problemas com álcool, problemas com as drogas, problemas psicológicos alguns dizem que isso é herança da mãe, herança da avó as duas acabaram no hospício de qualquer forma a Marilyn vive esses dramas pessoais ela chega inclusive a ser ela mesma internada por questões de depressão e por questões psicológicas inclusive ela chega no fim dos anos 50 com esses problemas pessoais esses problemas psicológicos começo dos anos 60 vai ser ainda mais dramático ela faz um último filme, ela completa um último filme que chama Os Desajustados ou Misfits em inglês depois desse ela tenta um outro filme que é o Something Gotta To Give em 1962 que ela não chega a concluir porque ela tem uma série de brigas com a Fox ela chega inclusive a ser processada pela Fox por causa das brigas que ela teve com os produtores com o pessoal, ela chegava atrasada ela tinha problemas geralmente envolvendo o álcool geralmente envolvendo as drogas e aí esses problemas de depressão e esse ano de 1962 é um ano emblemático é justamente o ano em que ela morre mas em maio de 1962 que ela tem uma última grande aparição que é no aniversário do John Kennedy onde ela canta a música Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday Mr. President Happy Birthday To You essa música já foi reproduzida muitas vezes quando se fala em Mary Monroe você lembra da música Happy Birthday To You as filmagens desse filme que eu falei pra vocês Something Gotta To Give não chegam a ser concluídas ela até planeja isso em algum momento ela entra em acordo com a Fox pra rever a situação e pra chegar a um acordo pra terminar as filmagens e lançar o filme mas isso não acontece porque em 5 de agosto de 1962 ela é encontrada morta na casa dela em Los Angeles o corpo dela é encontrada mais ou menos às 3 horas da manhã segundo a versão oficial ela estava deitada na cama segurando o telefone ainda com vida tentaram reanimar ela mas isso já era muito tarde porque segundo o relatório oficial segundo a própria autópsia feita naquele momento ela supostamente teria se suicidado teria sofrido uma overdose de remédios do que ela tomava a quantidade de remédios que ela tomava é claro que isso gera uma série de teorias da conspiração em torno do que teria acontecido ou o que teria levado à morte da Mary Monroe uma série de coisas que teriam provocado supostamente a morte dela ou de envolvimentos, por exemplo, da CIA na morte dela ou da própria máfia dos Estados Unidos ou ainda o envolvimento dos Kennedy do John e do Bob Kennedy de que teriam tido caso amoroso com ela o fato é que tudo isso é muito nebuloso até hoje não se provou muita coisa até hoje ficou muita coisa sem resolver inclusive na investigação sobre as causas da morte da Mary Monroe de qualquer forma isso é assunto para outro vídeo e o que eu quero realmente nesse momento é concluir o vídeo dizendo que a Mary Monroe é uma pessoa simbólica uma pessoa que representa muita coisa que foi muito estigmatizada com razão ou sem razão que foi muito especulado sobre a vida dela inclusive sobre a vida amorosa ela foi casada três vezes oficialmente a primeira com o James Doggert que eu já falei para vocês depois com o Joe DiMargill depois com o dramaturgo Arthur Miller ela teve muitos casos, muitos amantes ela teve muitos casos amorosos oficiais ou extra-oficiais inclusive com o presidente Kennedy na ocasião inclusive com o irmão do Kennedy que na época era ministro da justiça mas ela não é só isso ela era famosa, ela era talentosa ela era carismática ela tinha muita coisa ainda para oferecer ela morre com 36 anos para ter uma ideia a gente tem a Jenny Fonda que é mais ou menos na época dela que ainda está viva com 82 anos fazendo seriado inclusive então a Mary poderia ter oferecido muito mais para o público dela ela poderia inclusive ter evoluído vamos dizer assim para uma carreira mais séria diferente do que ela fazia até então de qualquer forma isso foi interrompido por aquele triste momento de 5 de agosto de 1962 então ela representou muita coisa para o cinema naquele momento também a gente não pode só ficar com a fofoca a gente não pode só ficar com o lado ruim ou os problemas ou as questões amorosas ou a parte sexual né é lógico que isso tem a ver é lógico que isso influenciou muito na carreira dela mas não é só isso ela também era muito talentosa ela era muito carismática ela conquistou um público gigante naquele momento tanto homens quanto mulheres mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa microbiografia não esqueçam de curtir de compartilhar manda para um amigo de vocês que talvez tenha interesse no assunto e a gente se vê no próximo vídeo um abraço para vocês tchau 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 Tchau